Obrigado Sr. Presidente, queria cumprimentar a Engenheira Mercês Ferreira pela disponibilidade e pela forma bastante pedagógica em que nos transmitiu aqui a legislação que, portanto, influencia toda esta matéria. Esta audição foi solicitada no sentido de ajudar a apurar responsabilidades e apurarmos o conhecimento sobre eventuais causas e o que aconteceu na Estrada Nacional 255 entre Borba e Vila Viçosa. E penso que quanto a esse facto ficou claro da intervenção da Sra. Engenheira que a Agência Portuguesa do Ambiente nada nos poderá acrescentar para elucidar ou para ajudar a esclarecer os trágicos incidentes que resultaram, portanto, na queda daquela estrada e na tragédia que aconteceu naquele momento. De qualquer das formas, penso que a intervenção que aqui teve nos esclareceu, nos deu a conhecer, portanto, todo o processo e como ele deve decorrer. Foi claro, portanto, e na forma como preparei também esta audição, é claro que nem no plano ambiental de recuperação paisagística, nem no parecer prévio de localização, nem no licenciamento de pesquisa e exploração, nem na fiscalização das atividades de pesquisa e exploração, a APA tem qualquer intervenção. É claro que as competências que normalmente são associadas à avaliação de impacto ambiental que, por norma, a APA produz, no que se refere às pedreiras, é evidente que é uma competência das comissões de coordenação regional e não, é claro, na lei, que não é uma competência da APA. De qualquer das formas, a APA pode ter uma competência nesta matéria se a área de implantação das pedreiras disser respeito a mais que uma de comissão de coordenação regional, o que não é o caso, esta fica claramente na comissão de coordenação regional do Alentejo e não se coloca. E também poderá integrar comissões de avaliação em pedreiras sempre que o projeto possa afetar os recursos hídricos, que também não é o caso. Portanto, não há, eu não tenho nenhuma questão a colocar-lhe. Agradeço-lhe o facto de aqui ter vindo ajudar-nos a ficarmos mais conhecedores, porque se calhar devíamos começar por aí todos, portanto, conhecer a legislação para podermos ter uma intervenção de acordo com aquilo que é expectável de cada uma das entidades. De alguma forma, não lhe peço desculpa de ter vindo aqui, porque acho que foi bom, foi bom. Acho que nos permitiu aprofundarmos um pouco mais as questões em torno desta matéria, agradecer-lhe e esperar, portanto, que as suas vindas que possam existir novamente sejam associadas a projetos mais interessantes e que sejam por bons motivos. Obrigado.